Sibeli Fábio, vamos falar de uma ação que aconteceu hoje aqui em Santa Catarina, ação boa? Uma ação boa, mas lá na Serra, Fernando, é que é a campanha do agasalho. Eu quero saber de você de casa, se você tem esse hábito de doar roupas, de separar as roupinhas para doar para quem precisa. A gente vai acompanhar uma ação que aconteceu na Serra Catarinense, que já é tradicional e acontece todos os anos. E esse foi o sábado do dia D da campanha do agasalho, olha só. Há mais de 70 anos, a campanha do agasalho aquece os lagianos. Uma atitude solidária que teve início com Carlos Jofre do Amaral e até os dias de hoje é tida como tradição da família e do grupo SCC. Realmente é um motivo de grande satisfação nós sentirmos que essas coisas continuam. Nós já estamos fazendo a campanha do agasalho há mais de 60 anos. Muito importante sentirmos a solidariedade do povo lagiano. A Praça da Santa Cruz ficou lotada de roupas, calçados e cobertores. A população compareceu e cada doação vinha repleta de carinho e de solidariedade. Estou muito feliz de eu poder compartilhar, de eu também trazer o calor humano, alguém que vai precisar porque o inverno está vindo e ninguém é tão rico que não possa ajudar e ninguém é tão pobre que não possa também dar uma mão, sabe? O seu Pedro foi além da doação. Ele comprou mantas novas e trouxe para a campanha do agasalho. A preocupação é aquecer quem realmente precisa. Eu passei na loja, comprei três mantinhas e trouxe aqui para entregar para o pessoal da campanha do agasalho. O pessoal dormia bem quentinha, né? É como a gente, graças a Deus, sempre tem, né? Então, é uma honra a gente poder ajudar, né? Nos últimos 21 anos de campanha do agasalho, desde que a Fundação Carlos Jofre foi instituída, mais de 669 mil peças de roupas já foram doadas. E mais de 122 mil pessoas já foram beneficiadas. E nesse ano de 2019, não é difícil fazer com que a campanha do agasalho seja mais uma vez um sucesso. Essa é cada um fazer a sua parte. Mais uma edição da campanha do agasalho, né? A campanha do agasalho 2019, aqueça seu irmão. E a gente sempre conta com a boa vontade, com o espírito fraterno de toda a comunidade lagiana que traz a sua doação neste dia. As doações são encaminhadas para o Batalhão Ferroviário de Lages, que realiza a triagem e encaminha para as 39 instituições cadastradas. A gente começa um trabalho de triagem de todo esse material. Separando as peças masculinas das peças femininas por tamanho e etc. E já colocando dentro de lotes, lotes de acordo com o que vai ser doado para as instituições. E assim a gente viu como é que foi o dia D da campanha do agasalho da Fundação Carlos Jofre. Carlos Jofre que criou essa campanha do agasalho e é um dos nossos motivos de orgulho aqui do Grupo SCC. Talvez a campanha do agasalho mais antiga do Brasil, que atende não só a região da Serra Catarinense, mas diversas outras regiões. Maria, só para você ter uma ideia, no ano passado foram quase 30 mil peças de roupas que foram arrecadadas. E roupas em ótima qualidade, ou seja, que puderam ser utilizadas. 5 mil famílias foram contempladas com essa campanha no ano passado. Por isso, nosso muito obrigado a quem já participou e o nosso convite, quem tem vontade de aquecer o seu irmão, slogan da campanha, na campanha deste ano. Não é, Maria? Muito bacana. E é legal ver que as pessoas participam todos os anos, né, Fernando? Todo ano, cada vez mais as pessoas ajudando e sim, tirando aquela roupa que não usa mais e ajudando outras pessoas, esquentando muitas pessoas aí no inverno, principalmente na Serra, que a gente sabe que é bem rigoroso, né? Muito bom. E aí tem a campanha dos bombeiros, outras instituições do Estado que também fazem. Se você quer contribuir com a campanha do SCC, essa que a gente viu agora, pode levar o seu agasalho de doação até uma sede do SBT. São diversos pontos espalhados por todo o Estado.